Galo, 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 galo. Na tarde desta quinta-feira, aqui na sede de Lourdes, o presidente Sérgio Sete Câmara falou com exclusividade à TV Galo sobre diversos assuntos que interessam à massa atleticana. Confira agora. Eu avalio com muita satisfação, acredito que o nosso planejamento está acontecendo até melhor do que nós imaginávamos. Houve um investimento grande no clube e trouxemos o Alexandre Matos, trouxemos o Sampaoli, trouxemos muitos jogadores, fizemos uma mudança mesmo radical no nosso elenco e isso fez com que o clube tivesse uma performance, venha tendo uma performance muito boa no campeonato brasileiro. E claro que a torcida, vendo essa mudança completa no nosso estilo de jogo, o atlético partindo para cima, aquele atlético que nós gostamos de ver, ela também veio no embalo. E isso, claro, que contagiou os torcedores, de maneira que eles estão realmente buscando a compra de camarotes e a compra de cadeiras. E isso vai nos gerar, no curto prazo, porque já estão praticamente todos os camarotes vendidos, 71 camarotes, e 4.800 cadeiras, vai nos gerar um valor equivalente a 230 milhões de reais aproximadamente, o que irá, com certeza, viabilizar o término da nossa arena MRV, incluindo as condicionantes que foram determinadas pela prefeitura, e, lógico, o aumento do material de construção, etc. Então, a nossa arena está viabilizada, e eu quero crer que isso só aconteceu exatamente porque nós estamos vivendo esse momento tão bacana no futebol. Eu vejo com tristeza, porque, na verdade, a documentação que vazou era um relatório preliminar. A Croll, ela primeiro faz um levantamento básico em cima da documentação que foi encontrada no clube, que foi disponibilizada pelo clube, e o atlético era, sim, muito desorganizado nesse aspecto. Então, após esse primeiro relatório, o clube faz uma análise e trata o relatório de maneira atirada ali aquilo que efetivamente não faz nenhum sentido. E depois é gerado um relatório final, que eu, inclusive, já entreguei para o Conselho Deliberativo, para o Conselho Fiscal e para o Conselho de Ética. A gente lamenta que esse tipo de coisa aconteça, é uma irresponsabilidade muito grande, e nós estamos buscando apurar o que de fato aconteceu. É preciso lembrar e enfatizar que essas auditorias, elas não têm o condão de caças bruxas a quem quer que seja. Eu, inclusive, estou no relatório. A questão é de aprender o que aconteceu no passado, para não continuar errando, criar mecanismos de controle dentro do clube, e isso nós estamos implementando. O Atlético de hoje tem uma administração extremamente controlada. E, mais do que isso, claro, se nós detectarmos alguma irregularidade, buscar as reparações devidas ao clube. Então, isso não precisa ser feito de forma assodada, nem precisa ser alardeada. São coisas que eu gostaria de fazer dentro de uma linha discreta, até para que não fique aí, de alguma maneira, execrando a imagem de pessoas que, inclusive, prestaram relevantes serviços ao clube e que não poderiam e não podem ter o seu nome manchado por conta desse tipo de vazamento irresponsável que aconteceu. A gente lamenta, mas, ao mesmo tempo, entende que nós não podemos, de alguma maneira, trazer ou fazer disso um grande problema. Vida que segue, vamos concentrar no futebol, porque nós temos um jogo importante na segunda-feira contra o Palmeiras e, em seguida, um outro muito importante contra o Flamengo, que pode nos trazer de volta para a liderança do Campeonato Brasileiro. Olha, eu quero crer que esse assunto, ele é importante, mas ele não pode se sobrepor ao momento que o Atlético está vivendo em campo. Nós estamos aí buscando um título brasileiro, que nós estamos há 50 anos aguardando. Efetivamente, nós temos um time para brigar pelo título. E aí você politizar o clube nesse momento pode, de alguma maneira, contaminar o nosso ambiente no futebol. E eu não quero que isso aconteça. Eu estou vendo, com muita tranquilidade, eu tenho feito um trabalho de pacificação no clube. Eu tenho buscado diálogo com várias pessoas que nos ajudam no dia a dia. É claro que eu tenho a minha maneira de administrar o clube e isso, muitas vezes, causa algum desconforto aqui e ali. Mas, de forma nenhuma, isso pode ser entendido como algum tipo de briga política ou coisa que o valha. Eu tenho buscado esse diálogo, tenho buscado essa pacificação. Acho que é importante, para esse momento que o clube vive, que nós tenhamos paz na política também. Olha, eu vou dizer primeiro como torcedor. Eu estou vendo com muito entusiasmo. Sei que, às vezes, a bola não entra e a gente fica com aquela sensação, aquele sabor amargo, como foi no último jogo contra o esporte. Perdemos N oportunidades, massacramos mesmo o adversário e a bola não entrou. E a gente não pode perder esse tipo de oportunidade. O Campeonato Brasileiro é bem difícil. E um jogo daquele era um jogo para três pontos, como também acredito que aquele jogo contra o Bahia seria também um jogo para três pontos, o que poderia hoje estar nos colocando em uma situação muito mais confortável. Mas é isso. Futebol é por isso que ele é tão apaixonante, é complicado. Mas, como dirigente, eu vejo que o que nós planejamos de fato está acontecendo. Fizemos um investimento muito grande, principalmente em jovens jogadores, que estão dando a resposta em campo. Então, há um retorno esportivo. Você vê jogadores como o Alan Franco, como o Marrone, como o Alan, como o Arana, que está aí até prestes a ser convocado para a seleção brasileira. E são jogadores que estão dando um retorno esportivo em campo. O Atlético hoje é colocado entre os grandes candidatos para o título do Campeonato Brasileiro. E, consequentemente, também, não só pelo sucesso em campo, pela colocação, mas isso traz retorno financeiro também. Porque quando você fica bem colocado no Campeonato Brasileiro, quando você está em evidência, tudo acontece. O torcedor compra mais camisa, você tem o maior engajamento dos torcedores nas redes sociais, no próprio sócio-torcedor, que é muito importante para nós, e eu sempre enfatizo isso aqui. E os jogadores se valorizam. E é claro que uma hora virão propostas, e nós vamos fazer, como sempre fizemos aqui durante esses três anos, o melhor possível para poder estar negociando bem esses atletas, e substituindo por outros, numa situação que mantém o Atlético sempre em cima, na luta por grandes títulos, mas que também possa estar fazendo bons negócios para que a gente possa colocar as nossas finanças em dia. É um case inédito, em plena pandemia, o Atlético tinha 19 mil sócios-torcedores, e hoje nós estamos chegando próximo a 55 mil. Acho que foi o único clube que teve um crescimento orgânico no seu sócio-torcedor, e eu acredito muito que, da mesma maneira que nós conseguimos vender 100 mil camisas, ou até mais, naquela segunda leva, que a gente tem condição, essa torcida fanática não existe igual. A gente vira e mexe, está vendo programas de ex-jogadores que disseram que temiam muito, e temem muito, jogar contra o Atlético, principalmente por conta da torcida, que ela realmente é o décimo segundo jogador. Então, é uma torcida dura também para quem é dirigente. Quero dizer que ela cobra muito. Ela é fanática, mas dentro desse fanatismo, eu diria a você que eu também passo muitos perrengues aqui no dia a dia, porque eu sou cobrado desde a hora que eu saio de casa, pelo porteiro da minha casa, até a hora que eu chego aqui, e pessoas na rua, e é normal, acho que isso aí é assim mesmo. Eu, de vez em quando, me cobro também. Acho que poderia, aqui e ali, ter sido melhor. Mas, o que a gente vê é que essa torcida, ela é de suma importância, nesse engajamento todo que vem acontecendo, em um período de pandemia, demonstrando que ela realmente é um diferencial que o Clube Atlético Mineiro tem em relação aos outros. A dizer que não tem torcedor fanático em outros clubes, tem, mas torcida igual ao do Atlético, com toda sinceridade, não é o presidente que está falando, não. São pessoas, ex-jogadores, pessoas da imprensa que dizem isso. Então, é o nosso grande diferencial, é o nosso grande patrimônio, e é por isso que ela é tão reconhecida no Brasil e no mundo, como uma das torcidas mais fanáticas e apaixonadas do planeta. Uma das encomendas que eu fiz quando entrei aqui no clube, foi a de desenvolver um aplicativo. Demorou, mas ele saiu. Ainda não está perfeito, mas é uma coisa que eu acho que, com o passar do tempo, vai estar cada dia melhor, e vai trazer cada dia mais o torcedor para dentro do clube, para o dia a dia do clube. Para nós que estamos aqui na direção, é importante que a gente tenha esse torcedor ao lado, mas para isso é preciso transparência. E também o portal da transparência foi uma outra grande conquista. Ele também está em construção, já está aí no ar, mas ele está sendo alimentado aos poucos. E é isso, o torcedor é o dono do clube. É ele que tem que ter o direito de saber o que se faz com cada centavo que entra aqui no clube, e o que as pessoas que estão dirigindo o clube estão fazendo por ele, se estão fazendo de uma forma correta, se não estão fazendo. O que é certo é que quem estiver aqui tem que estar preparado para ser criticado. E eu, durante esse período, posso dizer a você que aprendi muito, e hoje vejo que precisava mesmo ouvir mais a torcida do que eu ouvia no início do meu mandato. Mas é assim, eu acho que é uma evolução na vida. Ser presidente de um clube como o Atlético é uma tarefa muito difícil, mas eu acredito que tenho desempenhado um papel honrado, condizente, com uma função tão importante que me foi atribuída pelo nosso Conselho Deliberativo. Muito ansioso, esse era um sonho que eu tinha, o Domênico, e principalmente o Lázaro. Então, eu acho que o estúdio vai ser muito bacana, nós vamos ter uma grade muito especial, ter uma programação muito interessante para o torcedor atleticano, entrevistas com personalidades do passado, do presente, um programa voltado para o futebol feminino, para categorias de base, para a torcedora do Atlético, que eu acho que tem cada dia mais se engajado no dia a dia do clube. E, por falar em Lázaro, eu acho que não poderia deixar de dizer da minha alegria de ter tido ao meu lado, com absoluta certeza, durante esses três anos, uma pessoa que eu considero um dos maiores atleticanos que eu já conheci, uma pessoa extremamente competente, preparada, dedicada ao clube, e que a torcida do Atlético deve muito, deve muito mais até do que a qualquer outra pessoa, eu acredito, que já passou aqui por essa diretoria. Ele é um abnegado, é uma pessoa correta, honesta, e que se dedicou, e tem se dedicado a esse clube como ninguém. E eu me incluo nisso também. Então, a ele, eu gostaria de aproveitar esse momento também, para prestar toda a minha homenagem, e eu sei que isso é quase que unanimidade na torcida do Atlético também. O Lázaro é uma pessoa que vem dizendo que vai deixar o clube, mas a gente espera com toda sinceridade, estando eu aqui ou não, que ele continue para o bem do Clube Atlético Mineiro.